sendo analisados e serão julgados com prioridade durante esta semana. Amanhã, a ministra Carmen Lúcia se reúne com secretários de segurança pública dos estados, também para tratar das eleições de outubro. E o Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje um hot site com informações sobre as eleições municipais. A ideia é ajudar o eleitor na hora do voto. Para acessar o hot site, basta clicar no selo Voto Limpo, que fica na parte superior do site do TSE. Estão disponíveis informações necessárias para que o eleitor vote com tranquilidade nas eleições municipais de 7 de outubro. No hot site, os eleitores podem consultar o manual de sobrevivência, tirar dúvidas sobre o dia E, ou seja, o dia da eleição, conferir a documentação necessária e horário da votação, o que é preciso fazer para justificar a ausência às urnas e ficar sabendo um pouco mais sobre o sistema de identificação biométrica e o trabalho dos mesários. O eleitor também pode imprimir a colinha e levar os números dos candidatos anotados. O hot site traz ainda spots, vídeos e planos de mídia da campanha institucional Voto Limpo. Toda a legislação que rege as eleições 2012 está disponível para consulta, desde o Código Eleitoral até as resoluções do TSE, que disciplina o pleito municipal deste ano, além de todas as estatísticas referentes ao eleitorado e aos candidatos e a prestação de contas daqueles que estão na disputa por cargos. e a prestação de contas daqueles que estão na disputa por cargos. Abertura Abertura